O que é isso? Domingo botou R$2,250, só botou R$2,500, bisunga. Já foi? Me guarda uma bacinha ali, ó. Bate o ninho. Caneira. Tio Batista. Os meninos tudinhos. E aquela vez? Tá com pouco tempo aquela cara. O bobo está dormindo. Dá a cadeira para ele. O bobo está dormindo.